Tive uma reunião ontem com o conselho da cidade, eu achei que eles quisessem nos fechar, perguntaram se a gente podia ficar aqui para sempre, eu respondi que confirmaria com você. Fora pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série de Forza Horizon 3, e como vocês viram rapaziada, eu acabei de expandir o festival de Surfers Paradise, ele agora tá no nível 5, e manos, eu posso comprar uma Ferrari, aliás duas Ferraris né, temos também aqui uma McLaren, uma Mercedes, o mais barato que tem é esse último da Nissan, o resto é tudo mais de 1 milhão, então manos, eu vou recusar essa promoção aqui. Isso porque rapaziada, o vídeo de hoje vai ser dedicado a corrida Golias, para quem não conhece Golias, é um evento enorme aqui do Horizon, ele praticamente dá a volta inteira no mapa, e eu vou fazer esse evento manos, com esse carro cara, é isso mesmo, vou usar o Impala Low Rider para fazer a Golias. Vai dar ruim? Provavelmente, provavelmente, mas vamos tentar, vamos tentar. Mas mano, você não tem noção, esse carro tá classe A, mas ele tá um absurdo, cara, ele tá um absurdo. Eu fiz ele focado para arrancada e velocidade final, tá ligado? Aí vamos nós, tente não se meter em muita confusão. Então beleza manos, ó, esses eventos que apareceu aqui agora, eu vou fazer num próximo vídeo. Esse vídeo, como eu falei pra vocês, vai ser focado 100% ao circuito Golias. Como vocês podem ver, mano, o evento é enorme, cara, é que eu não consigo ver direito aqui, mas, mano, dá uma volta inteira no mapa, é muito da hora. Fazer uma viagem rápida até lá. Byron Bay, circuito Golias. Rapaziada, além de usar o Impala, que não é um carro muito bom para esse evento, eu ainda vou jogar na dificuldade mais difícil que tem. Vamos ver o que vai dar, mano, tem uma grande chance de dar ruim, mas vamos lá. Ó, manos, antes de começar aqui, deixa eu mostrar pra vocês a dificuldade, né? Então tá no Imbatível, que é o mais difícil que tem. Também tá no manual e o Retroverser dele tá desligado. Então, mano, tá bem difícil, tá bem difícil. Ih, começou, rapaziada, vamos lá, manos. Ô, fi, sai da frente. Olha só a aceleração desse carro, velho. Tá um absurdo, mano, tá um absurdo. Eu não mostrei eu tunando esse carro, mano, porque demorou horas pra eu fazer esse carro, tá? Sem brincadeira. Demorou muito tempo mesmo. O foco dele é aceleração e velocidade máxima, tá? É esse o foco dele. Esse carro não tem frenagem, não tem controle. É horrível pra controlar ele. Mas, esse é o desafio. Esse é o desafio. A Golias, com um carro que não tem controle, mas tem velocidade, no Imbatível. Vamos ver o que vai dar. Mano, a terceira marcha bate 400km, a terceira. Ó, a quarta, fi, vai embora. A quarta deve beirar os 400km, fácil. Ó, mas aqui tem que frear bem antes, tá? Coloca uma rádio pra nós, né, mano? Horizon Base Arena. E vamos lá, vamos tentar ganhar a Golias com esse carro. Deixa eu mostrar o interno dele, mano. Ficou da hora, hein? Olha isso. A única coisa que eu não fiz nesse carro foi a pintura. A pintura foi a que eu baixei, tá? Mas, o resto foi tudo eu. Tem que tomar cuidado, mas não pode exagerar no acelerador. Ó. Tem que tomar cuidado. Cara, isso aqui vai ser um desafio pra mim, mano. Sério, cara. Mano, vocês querem que eu coloque essa... Essa tunagem que eu fiz pra download? Se vocês quiserem, eu coloco, mano. Como foi o que fiz, né, cara? Então eu posso colocar lá pra vocês baixar. Meu Deus do céu. Vai ser um desafio, cara. Vai ser um desafio demais. O carro não vira. Mas vamos lá. Vai ser bom pra vocês apreciarem aí o mapa do jogo, né? Esse mapa maravilhoso que é o do Horizon 3, mano. Nossa, eu não vejo a hora de chegar na rodovia, cara. Não vejo a hora. Tô doidinho pra mostrar a velocidade final desse carro. Que tá inacreditável. Ó. Quarta marcha, tá pegando. Quase que 350. E esse carro tá com quantas marchas? Seis marchas, tá, pessoal? Seis marchas. Vamos de boa. Vamos de boa. Não precisa ter pressa. Ai, mano, é estranho falar isso, né, cara? Tá no imbatível, mano. Tá no imbatível, mas, né? Entrei com o carro mais apelão que tem aí do jogo. Pelo menos pra classe A, eu tô achando que deve ser o mais apelão, cara. Pra classe A, velho. Se alguém conhece aí o melhor classe A, comenta aí. No caso, pra arrancada, tá? Um carro focado nesse estilo. Talvez aquele Mustang King Cobra? Talvez, né? Talvez. Pensei em entrar com ele também, mas eu já usei muito no online, né, mano? Vocês já viram muito aquele carro já, né? O Dodge também, vocês já viram bastante. Aí eu lembrei que esse aqui eu tinha ganhado na roleta. Falei, ó. Vou usar ele. Pra dar uma diferenciada. Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Esses caras todo mundo já usou, mano. Agora em Pará, eu acho que ninguém usou. Segura, 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 segura. Segura, cuidado. Beleza. Agora tem uma reta boa aqui, mano. Ó, 350, 360, 370. Nossa. Não. Vai, vai, vai. 400, 400, vai. 400. Ó, deixa eu frear um pouquinho aqui, porque eu já tô com medo de bater. Mas já viu, né, mano? Ó, pegou 400 em quinta. Ainda tem a sexta marcha. Então, né? Já vai chutando aí. Qual que é a velocidade final dele? Aliás, eu nem sei se eu vou conseguir ver a velocidade final desse carro. Tem que ter uma reta muito boa pra ver, tá? Irmãos, tem muita gente comentando nos vídeos, perguntando se eu vou trazer também o Horizon 4. Vou sim, rapaziada. Pode ficar tranquilo que eu vou sim. Mas primeiro tem a DLC do Hot Wheels, tá? Que eu quero trazer também. DLC do Hot Wheels. E o da montanha nevasca eu também vou trazer pra vocês, tá? Aí depois o Horizon 4. Pra quem é novo aqui no cara não tá sabendo de nada, eu tô fazendo a saga Horizon, tá? Então já fiz o Horizon 1. Já fiz o Horizon 2. E agora estamos quase finalizando o Horizon 3. F. Tem que tomar cuidado. É, cara. A única dificuldade que eu tô tendo aqui é em fazer as curvas. Porque os caras que estão no evento, ó. E eles estão no invativo, hein, mano. É o mais difícil que tem. Freia, freia, freia. Cuidado. Ó, tem que pensar. Duas horas antes de freiar. Tá vendo? Ó, ó. Você viu, né? Você viu. Tem que ter um delay pra frear. Já foi sete minutos e meio de evento. Estão vendo o porquê também eu deixei essa corrida no vídeo separado, né, mano? Só pra golinha. Vocês não entenderam o porquê, cara. Porque esse evento é gigante. É gigante. Ó, tem um cara chegando aí. Tem um cara chegando aí. É, só vai chegar só por aqui, né? Passar eu aqui, fi? Duvido muito. Nossa. Não estraga o carro do Snoop Dogg, não, fi. Se eu não me engano, o Snoop Dogg tem um carro desse, mano. Sério. Tudo é brincadeira, né? Trocar de rádio, mano. Ó, fi, aqui. Tá tendo uns rap da hora. Ixi, fi. Agora nós some. Agora nós some. 390, 400, 400, 400. Vai, 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 vai. Mais uma, 400. Boa. Agora freia aí. É, mas, ó, não tem como, cara. Não tem como, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, que eu fico batendo, mas esse aqui é impossível, tá? Quase 10 minutos de evento. Cara, eu já fiquei sabendo que o melhor carro pra você entrar aqui, nesse evento, é o Centenário. Muita gente me avisou nos comentários. Mas aguenta, mano. Aguenta aí que logo, logo ele compra ele. Vou comprar ele pra um evento especial também, tá? E se dá hora usar ele aqui? Iria, mas no último vídeo eu já fiz um evento de exibição com o Centenário, né, mano? Então, sei lá. Não queria repetir um carro, não, tá ligado? E, rapaziada, muito obrigado a todo mundo aí que tá assistindo a série, deixando o like, comentando. Valeu mesmo, tamo junto. Estou muito feliz com o resultado da saga Horizon. Lembrei também de outros comentários aqui, tem gente perguntando se eu vou trazer o Midnight Club 3, lá do Play 2. Porque eu fiz o Los Angeles, né, cara, aqui no canal. Cara, o Los Angeles foi muito bem no canal. Então, você pode ter certeza que eu vou trazer também o 3 do Play 2, tá? Vou trazer, mano. Pode ficar tranquilo. Não sei quando ainda, mas eu vou trazer, tá? Vai, Fih, vai, 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 vai. Ih, a curvinha, a curvinha, a curvinha. Ih, tá chovendo agora, mano. Tá chovendo. Deixa eu ver aqui no mapa quanto que falta. Cara, tá quase no final. Tá quase no final. Tá quase no final. É, mano, eu não consegui... Opa! Deu uma... Ota, nós. Deu uma engasgadinha aqui, hein. Deu uma engasgadinha. Não sei o que aconteceu, não. Manos, não consegui ver a velocidade final dele nesse evento. Mas, pra não deixar vocês curiosos, assim que terminar aqui, eu vou pegar a rodovia pra vocês verem a velocidade final dele, tá? Ou então o aeroporto, né? Pode ser também lá. Daí, rapaziada. Primeiro lugar, com o Imparalow Rider no imbatível. Conseguimos, cara. Conseguimos. Mano, foi muito difícil, mas difícil sim. Controlar o carro, tá? Controlar, manter ele na pista sem bater. Isso foi muito difícil. Conseguimos chegar aí com 11 segundos de diferença do segundo lugar. Então, fomos bem. Fomos bem. Ó, dá pra ganhar um Alpha, hein, mano. Alpha Romeo. Não tem esse carro. Ah, 10 mil. Olha, mano. Mais um ia ganhar o carro, mano. Mais um pra cima. Mano, pegou 410. Eu não tô conseguindo fazer pegar mais. Aqui, ó, na tonagem do meu carro, tá dizendo que pega 430. Mas, mano, tá muito difícil conseguir fazer pegar essa velocidade. Mano, se for o seguinte, eu quero que vocês pegam esse carro que eu fiz e tentam pegar 430 km com ele, mano. Eu duvido. Se alguém conseguir, me marca nas minhas redes sociais que tá aparecendo aqui. Me marca lá e me mostra que você conseguiu pegar 430 com a minha configuração, mano. Vério, eu não consegui o meu máximo 410. Mas tá marcando lá que pega 430. Então, é só você pesquisar IGAM ou IGAM Play aqui que você vai encontrar, beleza? Pra quem não sabe aonde procura, mano, é aqui, ó, na comunidade configurações de tunagem. Bom, mas então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curtinho porque é um vídeo dedicado 100% ao evento Golias. Beleza, manos? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like que é muito importante pra mim. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais que é arroba IGAM on the run play. E, manos, fica atento também nas minhas redes sociais no canal que logo, logo eu vou fazer uma live jogando online de novo fora do Horizon 3, tá? Então fica ligado. Rapaziada, então eu vou nessa. Valeu, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho